Olha só essa gente, uma mulher suspeita de invadir um hospital aqui no Paraná e furtar pertences de pacientes e de funcionários. Ela foi flagrada por várias câmeras de segurança e está sendo procurada pela polícia. Roda! Nestas imagens, a suspeita foi flagrada andando pelos corredores do Hospital Infantil de Londrina. Repare que ela agiu em dias diferentes, inclusive com roupas e penteados variados. Depois que pacientes denunciaram o furto de vários objetos dentro do hospital, principalmente celulares, a polícia militar esteve no local. Eles tiveram acesso às imagens de câmera de segurança e seguem em busca de localizar e prender a mulher. Nós tivemos acesso ao boletim de ocorrência feito por pacientes e funcionários, com relato de quem estava na unidade de saúde. Três celulares de três pessoas diferentes foram levados somente em uma tarde. Além do furto no Hospital Infantil, a polícia também recebeu informações sobre furtos registrados na Santa Casa de Londrina. A suspeita inicial é que ela faz de conta que estaria aguardando para o atendimento, passaria para o atendimento médico naquela unidade e acaba cometendo esses crimes. Em nota, a direção da Irmandade Santa Casa, que responde pelos dois hospitais, informa que foram tomadas providências cabíveis para evitar que novos furtos ocorram nas unidades. Novas estratégias de segurança interna já estariam sendo implantadas. As imagens das câmeras também já teriam sido repassadas para a polícia. É como é que uma pessoa consegue entrar no hospital, né? O hospital está agora mexendo nas câmeras lá para poder fazer um sistema melhor de segurança, para evitar justamente esse tipo de furto, esse tipo de ação por lá. Não dá para permitir que um paciente, uma pessoa que não é paciente, entre no hospital porque pode realmente provocar algo grave. Além de furtar equipamentos, de furtar pertences dos pacientes, poderia provocar uma coisa muito pior. Muito obrigado!